A admiração pelo Bernardo, mas a Gal Costa, na antessala do governador... Mas eu não sou política, eu sou cantora. Mas é gostosa, é cantora e é gostosa. Morte aos urubus! Morte aos urubus? Tá me compondo? Tô aqui com a minha queridíssima Gal. Agora desandou isso pra parar de rir, agora só... Aliás, a sua banda tá ao máximo, hein? A sua banda tá incrementadíssima. Ai, gente, tá vendo? Olha aqui, de novo aqui o CD da minha amiga. A única falha desse CD, que não tem nenhuma música que mencione... Ou tem é... Não, mas quase enfim. Grande CD. Obrigado. Depois eu quero uma... Ouça, pra ver se você gosta. Tem uma música do Zé Miguel Ovisnick linda aqui, tem uma música do Caetano inédita, que é legalíssima. Qual é a música do Caetano? Você não gosta de mim, é linda. A ação branca do Zé Miguel Ovisnick é maravilhosa. É... Rabíbia? Rabíbia do Jorge Benjor, que bacana. Esse é outro. É muito legal. Esse é o Tim Maia Magro, não é não? É. Hein? Dá um beijinho pra mim. Gal Costa. Obrigadíssimo. Amém, você tá um sonho, em realidade. E você também. Obrigado. Eu adoro você, eu sou apaixonada. Também, vamos encerrar logo isso pra gente poder sair correndo. Gente, boa noite. Obrigado, Gal Costa, obrigado, meu amor. Obrigado de você. Você sempre abalhenta esse programa. E daqui a pouco a gente volta. Gal! Ainda pensa em mim, será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Ainda pensa... Às vezes te odeio por quase um segundo Depois te amo mais Teus pelos, teu gosto, teu rosto Tudo que não me deixa em paz Quais são as cores e as coisas pra te prender Eu tive um sonho e acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? As vezes te odeio por quase um segundo Depois te amo mais Teus pelos, teu gosto, teu rosto Tudo que não me deixa em paz Quais são as cores e as coisas pra te prender Eu tive um sonho e acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você Será que você ainda pensa? Será que você ainda pensa? Vocês são um passo. Eu queria ver no escuro do mundo Onde está tudo o que você quer Pra me transformar no que te agrada